Um dos maiores jogos do século para o Palmeiras, é decisão. E aqui nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Palmeiras, a provável escalação do São Paulo, entre outras informações pré-jogo. Um por todos, todos por um, eu corro por você e você corre por mim, está entendido? Parmeira com emoção. A provável escalação do São Paulo, retrospecto geral, análise pré-jogo, entre outras coisas. Mas antes de eu ir lá direto ao ponto, eu gostaria de pedir para você que é novo e ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui tem vídeo todos os dias, é simples, rápido, eu agradeço muito. Hoje vai ter live pós-jogo pessoal, sim, jogo tão grande como esse merece uma live pós-jogo. Então quando acabar o jogo, você já vem aqui para o canal, para live pós-jogo. Agora indo direto ao ponto. Uma decisão tão grande como essa, eu vou até passar aqui o meu perfume, né, claro, né, deixar aqui embaixo. Eu vou pegar também o meu óculos, porque merece, merece pessoal, esse jogo merece todos os preparativos. É uma grande decisão, como eu falei, um dos maiores jogos do século para o Palmeiras. Eu sei que aqui no pré-jogo são mais as informações pré-jogo, né, como provável escalação, retrospecto geral, análise pré-jogo. Mas também precisa ser falado o que significa esse jogo. Esse jogo não é só a escalação que a Bel vai escolher, esse jogo não é só como o Palmeiras vai jogar em campo, ou seja, a sua forma tática, a sua forma de raça, a sua forma mental, a sua forma psicológica também. Porque esse jogo, pessoal, esse jogo decide ano, pessoal, esse jogo decide ano. Vai ser um mês falando diretamente sobre esse jogo. Esse jogo vai causar, claro, muito para os dois lados, seja bom ou ruim, vai causar. E quando eu falo um mês falando diretamente é porque vamos falar esse jogo aqui durante 3, 4, 5 anos para todos sempre sobre essa partida. Se fizesse isso, ainda bem que fez isso, tudo no si. Porque o que vai acontecer mesmo é às 9 e meia da noite. É a chance do Palmeiras eliminar o São Paulo a primeira vez na história na Libertadores da América. Já foram 3, essa é a 4, tem que ser agora. Também tem a revanche nessa mesma temporada em que perdemos a final do Campeonato Paulista para eles. É a chance e eu confio nos jogadores, eu confio no Abel Ferreira. O mosaico que a Mancha Verde fez está muito bonito no Allianz Parque. Que ele jogue assim como a beleza que está do mosaico. Porque esse jogo, esse jogo é muito grande. Como eu falei, decidiando, vamos falar desse jogo muito. Esse jogo vai causar para os dois lados, seja bom ou ruim. E como eu falei, eu confio muito nos jogadores. Já tem motivação aí no canal, eu sei, vou falar de informações pré-jogo. Mas como eu disse, esse jogo é muito importante, um dos maiores jogos do século. Ansiedade só aumenta, né pessoal? Agora indo para o retrospecto geral, pessoal. Isso é de 324 jogos, 106 vitórias para o Palmeiras, 107 empates. E 111 vitórias para o São Paulo. A última partida foi uma semana atrás, né? 1x1 no Morubi com gols do Luan e gols do Patrick de Paula de falta para o Palmeiras. E claro, pessoal, essa partida é o quê? Quem classifica fazendo o quê? Você já sabe o que vai passar, né? Mas se o Palmeiras empatar esse jogo por 0x0, o Palmeiras sairá classificado. 1x1 é pênaltis, pênaltis, Palmeiras, enfim. E mais de empate por mais de 2 gols aí, 2x2, 3x3, 4x4. É a classificação do São Paulo, meu Deus do céu, bate aqui na madeira, bate na madeira. Não, não, não. Mas então, pessoal, esse é o retrospecto geral. E também, como qual time tem que fazer para passar. Agora indo para as prováveis escalações, pessoal. Começando pelo lado do Palmeiras, que é o mandante, né? Webberto, Marcos, Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Renan. Danilo, Patrick de Paula, José Rafael e Veiga. Dudu, Wesley, Obran Lopes e Rony lá na frente. Também pode pintar aí o Luiz Adriano e pode ser como centroavante. Rony vai para a ponta. Pode acontecer. A gente sabe como o Abel pode surpreender. Mas eu acho essa uma boa escalação. Parecida muito o que aconteceu no Morubi. E o Palmeiras jogou bem no Morubi. Então não tem por que fazer muitas mudanças. Tenha dúvidas, é Rafael ou o Patrick de Paula. Eu iria com o Patrick de Paula. Acho que dá mais força no meio campo. E o Palmeiras está pensando de mais força no meio campo. Se o Abel Ferreira também pensar em colocar mais um volante. Ou o próprio Zé Rafael no lugar do Veiga. E tirar um meio armador como o Veiga ou o Scarpa. Deixa só o Dudu criando oportunidades. Eu também acho bom. Não acharia ruim, não. O Palmeiras tem mais força no meio campo. Acho que é isso que está faltando para o Palmeiras. Tem um jogo completo, 100%. Dominar o São Paulo. Acho que tem mais força no meio campo. Então se o Abel Ferreira escolheria três volantes ali. Como o Rafael, o Patrick de Paula e o Danilo. Pode também ser uma boa. Mas prevendo. Possivelmente que ele deixe um meio armador como o Veiga. E provavelmente é o Veiga e não o Scarpa. Aí pode deixar o Patrick de Paula e o Danilo com uma dupla de volantes. O Wesley ou o Breno Lopes. Porque pode ser ou o Luiz Adriano aí também. E o Rony vai para a ponta. Porém eu não gosto do Rony da ponta. Eu já falei aqui. Rony rende muito mais jogando centralizado. Então eu colocaria o Rony em centroavante. Se ele colocar o Luiz Adriano. Que coloque os dois centralizados. E como vem fazendo normalmente. O Marcos Rocha fazer essa ala aí. Fazer mais o corridor pela direita. Pode ser. Mas eu acho que o Paulista tem que ter muita velocidade no ataque. Então pode ser isso. E também deixar o Luiz Adriano no banco. E colocar o Wesley. Eu acho que tem que ir com o Wesley. O Wesley entrou muito bem na partida contra o São Paulo no jogo de ida. Quase aposentou o Daniel. Eles brincaram. O Daniel foi aposentado pelo Wesley. Porém ele jogou muito bem de fato. E dá essa oportunidade a ele. Que perdeu para o Beno Lopes. E o Beno Lopes perdeu 2 minutos no primeiro jogo. Nossa. Mas então. Eu achei essa musculação muito. Eu falo. E o Piqueires. E o Piqueires. E o Piqueires. Bom. O Renan jogou muita bola. O Renan jogou muita bola no jogo de ida. Almeiras já está jogando com 3 ragueiros com o Renan pessoal. 3 ragueiros entre asas. Porque muitas vezes o Renan também avança até o meio campo. Enfim. Mas é de fato ali uma linha de 3. Com o Renan, Gustavo Gomes e Luan. Com isso. Tira o Rigoni da parada. Tem que tirar o Rigoni ali do jogo. E o Renan fez isso muito bem no primeiro jogo. Tira o Rigoni. E tem que tirar o Daniel Lopes. Que também vai por ali. Então tem um zagueiro aí. Talvez seja melhor do que tem o Piqueires. Foi melhor no primeiro jogo. Acho que o Abel vai manter isso. É provável que mantenha isso. Eu não acho totalmente errado. Já que o 0x0 é do Palmeiras. Mas já já eu falo. Segurar esse 0x0. Bom. Não é muito minha confiança não. Mas eu falo na análise do pré-jogo. Já já. Esse é meu time. Como eu falei. Já dei minhas opiniões sobre o time. Esse é o provável. Deixa aí embaixo nos comentários. A sua opinião para esse time. Claro. Agora indo para provar a escalação do São Paulo. Pessoal. Que é de Thiago Volpi. Arboleda. Léo. E Miranda. E Daniel Alves. Nestor. Liziero. Luan. E Benítez. Rigoni e Pablo. Lá na frente. Agora a análise do pré-jogo. Pessoal. E a dúvida grande aí. Segurar o 0x0. Ou partir para cima. Eu sinceramente. Acho que se jogar em cima do 0x0. O Palmeiras não pode fazer isso. O Palmeiras não pode jogar em cima do 0x0. Ficar totalmente retrancado. E etc. Mesmo tendo uma ótima defesa. O 0x0 pode ocorrer. Claro. Eu fecho assim na mesma hora. Pelo amor de Deus. Eu pago para ser 0x0. Eu pago para ser 0x0. Para o Palmeiras poder classificar. Mas o Palmeiras não pode jogar em função do 0x0. Essa vantagem aí. Um gol do São Paulo acabou. Então não pode. O Palmeiras não pode jogar em cima do 0x0. De jeito nenhum. De forma alguma. Como eu disse. Se for 0x0. Eu pago para ser 0x0. Por favor. 0x0. Mas não. Eu assino embaixo para ser 0x0. Mas não pode jogar em função do 0x0. Porque a gente sabe. Quando o Palmeiras jogou muito retrancado com o São Paulo. Não deu certo. No jogo de ida. Jogou mais avançado. Principalmente no segundo tempo. E no primeiro. Jogando um pouquinho mais recuado. Também. Conseguiu criar várias oportunidades. O que foi o segredo do Palmeiras. Foi ter velocidade no ataque. E que hoje se mantenha isso. Tendo velocidade no ataque. Claro. O Dudu também é um segredo que nota. Porque jogar muita bola. Mas é isso. Ter velocidade no ataque. Não jogar muito retrancado. Mas também não ir totalmente para cima. Eu não acho que o Mércio tem que ir totalmente para cima. Simplesmente por jogar em casa. Acho que tem que manter a estratégia principal. Que foi no primeiro jogo. Foi um jogo que o Palmeiras não retrancou muito. Mas também não atacou muito. Foi um jogo meio termo. E é isso que oferece o jogo hoje para o Palmeiras. É sim um jogo meio termo. Que você não ataca também. Mas você também não fica muito retrancado. É importante sim o Palmeiras ter momentos a partir de que vai marcar lá em cima. É momentos a partir do Palmeiras. A iniciativa do jogo. Porém não pode fazer isso também de 100% do jogo. Porque o São Paulo também vai ficar muito preocupado. E o Palmeiras pode aproveitar das suas melhores jogadas. Que é o contra-ataque. O Palmeiras joga muito bem no contra-ataque. Então o Palmeiras não pode abandonar isso. Simplesmente porque acham que o Palmeiras tem que atacar o tempo todo. Não. O Palmeiras tem que jogar dentro das suas possibilidades. E fazer o que sabe que também é contra-atacar. Mas também tem que marcar lá em cima. Porque o São Paulo quando é marcado lá em cima. O São Paulo também a gente sabe. Que não oferece toda essa qualidade quando é marcado lá em cima. Na troca de passes dos seus zagueiros. Então hoje o Palmeiras tem que ser meio termo. Não jogar em função do 0x0. Mas claro se for 0x0 eu vou gostar muito. O meu palpite eu vou manter para o primeiro jogo. 3x0 Palmeiras. 3x0 Palmeiras. Dudu, Rony e Gustavo Gomes. Esse é o meu palpite. Deixa seu palpite aí embaixo nos comentários. E também o que você acha que vai ser essa partida. Bom pessoal. E esse aqui foi o pré-jogo de Palmeiras contra o São Paulo. Um dos maiores jogos do século para o Palmeiras. Grande decisão de hoje. Avisado de novo que vai ter live por jogo. Então já vem aqui para o canal na live por jogo. E se inscreve. Ativa o sininho. Que aqui vai ter vídeo todos os dias. E também vai ter live por jogo para você não perder. Ativa o sininho. Se inscreve. Me ajuda muito. É muito rápido. É muito simples. Eu agradeço muito. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Naquele grupo de futebol. Que você está naquele grupo do Palmeiras. Que você está no Instagram. No Twitter. Inclusive lá tem páginas do canal. E eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se você quiser compartilhar lá. Marcar ele. Repostar. Ou então retuitar. Deixa aí o seu like. Comenta aí a sua opinião. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até aqui. Até a próxima. E avante palestra. 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 E avante palestra.